Novote, tu sabe andar de bicicleta? Sei Mas uma bicicleta dupla, tu sabe? Eita, eu nunca andei Se eu andei, eu não lembro Então vai ser assim Tu vai controlar o lado E eu vou controlar a velocidade Nosso objetivo é tentar chegar Até o fim do primeiro mundo Eu acho que vai ser muito difícil, viu? Eita, será? Deixa eu ver aqui o que eu controlo Pra um lado e pro outro E tu, velhote? A velocidade! Eita, cuidado Calma, peraí Que parece ser fácil, mas não é tão fácil assim Calma aí Vou pra trás agora Posso ir? Pode Eita Nossa A gente vai errar muito aqui no voto E eu já tô vendo que tem uma pedra gigante Como que a gente vai passar por aquilo? Eu acho que quando a pedra passar Aí tu tem que botar a velocidade total Tá bom E tô ouvindo ali o sinal vermelho Então o sinal vermelho quer dizer Que as bolas de pedra estão passando Então calma E... Bora! Vai, velhote! Acelera é o máximo! Eita! Não vou nada! Calma aí que a gente tá jogando Uhul! É... Espiros! Nossa! Eu nem sabia que tinha esses espinhos Peraí Deixa eu voltar Tinha uma placa Ah, eu tô revivendo Pronto! Reviveu! Voltamos! Ó, tem uma placa bem aqui dizendo Cuidado com os espinhos É porque eu me empolguei tanto Que eu quis passar de uma vez Só que a gente tem que ir com muita calma Ok? Faz o seguinte Fica ali perto da placa Vai lá Velocidade Para... Quando os espinhos sumirem Então... Acelera Sumiu! Vamos! Vai, vai! Eita! Quase! Aê! Nossa! E agora tem uma ponte Como que a gente vai fazer Para baixar essa ponte? Ó, tem uma placa dizendo Aperte o botão Que botão? Aqui tem um botão Acho que tem que chegar mais perto Vai pro lado Tá Deixa eu chegar Vou apertar Apertei! Beleza! Ah, tá muito fácil isso aqui, Novote Tranquilo Eita, laser Eu tô achando que isso aqui é só um tutorial E a gente vai passar ali pra neve E neve escorrega Vai ficar mais difícil Eita, eu também tô achando Porque tá dando tipo dicas, né? Nessa parte Uhum Eita Volta, Velhote Isso Ok Agora Passa Calma Eita Estamos aqui no meio dos lasers Agora Passa de novo Aí, cuidado Eita Quase, Novote Pronto Passamos Ai, não O que foi? Eu acelerei sem querer Aê Deu certo agora Vamos ter todo cuidado Será que tem checkpoint aqui, Velhote? Eu acho que quando chega na neve Tem um checkpoint Eu espero Então pra esquerda Ok Olha Checkpoint Ok Aê Eita Vai ser difícil Vai escorregar Cuidado pra não ficar preso na neve Ó, ali pelo menos tem um espaço Depois desses machados, né? Será que tem que acelerar logo? Ou tem que parar entre os machados? Não, acho que tem que passar de uma vez Então peraí Deixa eles ficarem pra lá e... Bora! Vai! Passamos! Aê! Aê, deu certo! Hihi! Agora vamos dobrar aqui Isso Novote Eu tô achando que isso aqui é uma armadilha Ah, é verdade Eu acho que tipo é neve que cai, né? Aham Tem que ir pelo canto Então assim Pronto Será que dá agora? Vamos ver Opa Aê! De novo Não! Ah, não! Eu pensava que era fácil Mas não tá tão fácil Agora... Ó, passamos na primeira parte Ok Agora vamos aqui pelo canto Isso Agora cuidado Vai devagar Freia Aê! Agora vai Vai, vai Opa Deu certo! Ixi! Não! Não! Aí, deu certo! Deu certo! Passou! Tem espinho Passa! Passa! Aqui no meio É armadilha? Ah, não! Não é armadilha Não era armadilha A gente pensou que era Nossa, a gente fez ficar mais difícil então Agora dá pra passar direto Vamos! Vai, força! Não tá acelerando Cuidado que agora ficou vermelho Fica bem aqui, ó Vixe! É daqui, ó Então Com muita calma Vai ficar verde Acelera Cuidado Que sorte Lá vai Agora vai ficar verde Bora! Pode ir Ê! Ê! Nossa, agora o botão tá ali A gente tem que ir pelo canto, né? Vai indo pra... Aqui, vou apertar Ok Tem que chegar perto Aperta o botão Apertei Pronto Agora vamos passar pelo portão Antes que ele feche Vai, velhote! Isso! Cadê? Tô vendo nada Ah tá, tô aqui Pronto Agora Aqui Tem que ir pela ponte Tá, volta um pouquinho Ok Vixe Isso! Olha o laser É o laser Ali Congelante Vai lá Um pouco mais pra cá Não tá dando pra ir? Não Bora, agora vai Uhul Ê! Ê! De novo E... Cuidado Devagar Freia Pronto Vai dar certo Tranquilamente Passa um pouco Isso E vai! Aê! Passamos Nossa, chegamos no deserto Velhote, será que tem tempestade de areia pra empurrar a gente? Eu não sei Só sei que eu vou pedir aqui o like pro pessoal Pra dar sorte pra gente E temos que chegar até o final Vamos lá Vamos contar até dois e você deixa o like Um, dois Obrigado pelo like Também não se esqueça de se inscrever aqui no canal Joga velhote E no canal Joga Novote Que tem vídeos todos os dias Porque agora Iremos atravessar o deserto Ah, é tranquilo Não tem nada, né? Será? Ó, tem lazy E espinhos Ah, tá fácil aqui Tem certeza, Novote? Porque pode ver Não tem lugar pra cair Aqui dá pra passar correndo Vai Uhul Eita, que foi? Nossa Tem dois caminhos ali Ah não, aquele caminho é errado E essa placa? Tá dizendo o que? Eu acho que é Dizendo que o caminho quebrou Ah tá Cuidado com os espinhos Quando eles sumirem Tu vai indo Tá, tem que ficar bem no meio Aqui Opa Bora E aqui? Ah, tem que ir rápido Tá dizendo que ela vai cair Tá, então 3, 2, 1 Velocidade Aê Eita Cadê? Tá balançando Passamos Nossa, tem um campo minado bem aqui Eita, tem que ir desviando Ah, mas dá pra ir pro meio, sabe? Indo pelo meio Beleza E tem de novo Machados Só que Ó, presta atenção Que lá tem um espacinho só Pra passar Aqui dá pra ficar Opa Eita Isso Passa, passa, passa Não Tá, de novo Ó, no final que é pra tu ir devagar Pra não ir Cair Tá Ok Parando Aqui Bora Mais uma chance Eu vou virando pra cá Vai Foi Aê 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 Ixi, olha o tanto de laser, Novote Cuidado Calma aí Que a gente tem que ir pelo canto aqui Vai Dá uma ré Porque Opa, quase que o laser pegaram a gente Agora eu vou virar assim Nossa, atravessamos o cacto Aê, só ir reto agora Pronto Eita Quase Agora vai Cuidado Aê Passamos E de novo Mais um campo minado E ali já é a segunda parte Quer dizer, outra parte Que é a caverna Eita Quer dizer, a terceira, né Isso Ou é a quarta Porque teve o tutorial Neve, deserto Agora é caverna Aê Chegamos Eita, Novote Olha isso Será que é bem mais difícil? Ó, tem que puxar a alavanca Apertar Apertei Vamos Ah, tá muito fácil aqui Dá uma voltinha aqui Eita, o que é aquilo? É um carrinho de mina Vamos passar Deve ser fácil Com certeza que terá lava ou dinamite E pedras gigantes também Será? Eu acho Porque caverna tem tudo a ver com pedra gigante Passamos Agora Lava Corre Olha a lava Sabia Tu tinha razão E tem espinhos nas paredes Vixe, cuidado Ai, ai, ai Aê Aê Agora aqui eu tô achando que isso vai quebrar Não vai não? Não, disse que só balança de um lado pro outro, né Ixi, então Bora Vai Eita Tranquilo Aê, passamos Agora vai cair Tá, só dá uma ré pra ficar reto E vamos lá Acelera Uhul Bora passando Tchau Ih, quase Nossa Alavanca Vamos Sai correndo Ih, os espinhos Cuidado Ih, passa e fica no meio Ai, tá mandando bem, né? Aê Bora lá Tá fácil Tá mandando muito bem Ape, não Ihuuu Descendo Aê Tem espinho Agora a gente vai logo lá pro meio Tá dando certo Opa Isso Passa Agora vai Acelera Vai, vem, vem Bora, bora, bora Passamos Ê Nossa, que susto Peraí Eita Coloca um pouco mais pra cá Agora tem um monte de carrinho de mina aí E tem água ali, tá vendo? Tô Então um pouco pra cá Aê, bem que tá bom Depois Pera Agora eu vou pra frente Tá, um pouquinho assim pra Isso Aê Tá reto Passou E de novo tem mais uma ponte, ó Pra trás, vai pra trás Tá Agora pra cá Pra gente puxar a alavanca Puxou, agora eu vou pra trás E pra frente Reto Pelo canto ali Porque eu tenho um laser Mais laser Vixe Isso Que isso Nossa Como assim? Ah, os espinhos que tão caindo Tem que ter cuidado Tem que ficar bem retinho aqui Eita, como é que a gente vai passar? Tem que fazer mais uma re Ai Bora Bora Vai, 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 vai Tem que caçar nessa parte Que é difícil E foi Ai, vai Aê Deu certo Eita De novo, campo minado Isso aqui a gente passou tranquilamente da outra vez É Calma Agora Vai indo Isso Eita, que isso Um errado Quer dizer, um certo só, né É Qual que é o certo? Eu acho que é o do meio Então vamos chutar no do meio E... Ah, não Não era Ok E é qual? É da direita? É, vai lá Coloca pra... Da esquerda quer dizer De lá Ah, da esquerda? Mais perto da Tá Vai indo devagar Ai, ai, ai Espero que dê certo Isso É Ah, tá certo Ah, tá certo Ok Então vamos acelerar Uou Aê Eita Agora tem essas paredes aqui É passar da primeira Eu acho que esperar a outra, né É Não, passa logo Eita Eita, agora já foi Não, não Socorro Calma Estamos aqui presos Vamos Aê Eita, agora como assim? Nossa, é muito estreito É uma parte aqui que vai esmagar a gente Vamos, a gente vai conseguir Isso É Nossa, ali tem água, é? É água, água Cuidado Vixe, agora é pra direita Calma, aí eu volto Volta Minilasers Volta, 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 volta Voltei Ok Calma aí Acho que volta um pouco mais, né? Tá Volta Pronto Agora vai Agora tranquilo Tá lindo Acelera, acelera Isso, vai Aê Aê Acabou? Acabou Conseguimos A gente finaliza desse jeito, galera Era pra passar aqui, mas a gente conseguiu, né? Porque aqui é o mundo 2 É Não tem nenhum depois, né? É Deu certo Então a gente finaliza assim Espero que vocês tenham gostado Cliquem no like, se inscrevam no canal Tchau, Novot Tchau